A CIDADE NO BRASIL 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 nos meus sonhos vida declara vida declara vida declara vida se você ouviu a palavra se você guardou a palavra saiba que você carrega espírito e vida a gente que pergunta como é que eu saberia que tem o espírito de Deus quando você carrega a palavra de Deus você carrega espírito e vida espírito e vida alguém pergunta como é que eu vou agir no espírito quando você acha a palavra de Deus você está agindo no espírito yes porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito em verdade when you act the truth you are walking in the spirit when you talk the truth you are talking spirit when you cancel with the word you are canceling what spirit you are releasing spirit by canceling aconselhando yes yes se a palavra está entre 24 ou 24 for hours você está no espírito you are in the spirit hey você anda no espírito you walk in the spirit você aconselha no espírito você dorme no espírito oh yeah yeah oh yeah yeah quando é assim que nos faz nós todo dar serguido que nos faz andar no espírito estar conscientemente na palavra pensar na palavra por isso quando estou com as pessoas dois minutos dois minutos eu estou a falar sobre a palavra eu estou a pregar a palavra sim eu estou a pregar a palavra porque a palavra começa a vir é a palavra que eu pratico não que eu memorize mas que eu pratico eu pratico a justiça sim mas você sabe não consigo ver alguém a ser acusado eu não consigo eu não consigo justiça declara isso declara isso obrigado senhor obrigado senhor cubra-se com sangue jesus 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 sangue jesus sangue jesus sangue jesus sangue jesus sangue jesus oh meu Deus oh meu Deus agradeça cubra-se com sangue jesus oh meu Deus cubra-se com sangue jesus 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 be covered by the blood of Jesus be covered by the blood of Jesus I said the blood of Jesus I said the blood of Jesus in the name of Jesus thank you Lord in Jesus' mighty name let's pray with your water yes let's pray with your water oh God oh God thank you Lord this water must live yes this water must live about your life before may this long night I came to produce a new creature in Christ Jesus de acordo com a Bíblia according to the Bíblia devemos ser hospitaleiros não murmuradores we have to be hospitality not to grow it's different Thai como está escrito Thai provérbios 26 foram rápidos como o louco que solta a faísca flechas e mortandades 19 assim é o homem que engana o seu próximo e diz fiz isto por brincadeira ele se sabe e não sinto você não é e se não muda você está jogando com isto naturalmente para você é bom mas é bom Pensa um pouquinho na tua vida Esta água você tem que beber de uma maneira diferente Você nunca sentiu o poder de Deus Tem que ser hoje Se você nunca viu anjos reais Tem que ser hoje Se há um demônio na sua casa Você tem que ver um demônio na sua casa Lembre-se físicamente Não atingindo Pensa um pouquinho Pensa E se ainda falta alguma coisa Essa água você segurou A água você segurou A água você segurou Vamos enviar a palavra Vamos enviar a palavra para essa água Quando você beber dessa água Quando você beber Você verá Você vai se acompanhar Alguns vocês vão beber De repente Você vai Ficar um tempo inconsciente Sobre a influência do Espírito de Deus A virtua alma ser levada E visualizar um pouquinho Você precisa parar de brincadeira De cristão Hoje Pensar sobre sua vida Pensar sobre sua vida Pensar sobre sua vida Por que você está brincando Não, não, não A cristianidade não é assim Não é assim É mais do que isso Eu acho que, não Você não pode continuar Comembro de janeiro a janeiro Fevereiro a fevereiro De março a março E years and years and years Em trouxen Oh, my people, no. This water today, Osh, that you are drinking anointing water. If there is any demon fighting you, holding you, today, if you confess all your weakness, out of you, this demon, when you drink this water, there are people manifesting, I'm talking, I'm not only talking, I'm releasing spirit of God to you, where you are, there are people being touched, the seedal, the word is power, I know what I'm talking, there are people being delivered right now, now, I didn't touch your water yet, when the wind makes sense in your heart, you'll see, you're giving life to what is inside of you, enough is enough to act in death, Quando você não tem a palavra, você age na morte. Quando você não tem a palavra, você age na morte. Quando você não tem a palavra, você acta em si. Não são as palavras que você não manda no WhatsApp. Estou deixando a palavra. A palavra que vem de pessoas genuinas. Com um coração genuíno. Quando você recebe essas palavras, É vida. Receive poder. Eu envio o Espírito de Deus agora. Quando você tiver. Você confessa as suas fraquezas? Confessa aí. Confessa as suas fraquezas. Isso é o que eu vou dizer. Você vai ver a mão de Deus. Você vai ver. The hands of God. If the Bible is truth. And I am a true man of God. Call by him. By his mercy and grace. I'm telling you. The water today. This water today. You need to experience. God's power. Jesus. Holding you. Touching you. Your dream. Mas para o poder desta água tomar conta de si, genuíno, pureza do coração. Obrigado Senhor. Receba o poder na água. Eu libero o Espírito de Deus. A palavra de Deus. As the Bible diz que a palavra de Jesus é! É a spirit e a vida. Let the Spirit in the word of God and the life enter in the water in the name of Jesus. In the name of Jesus. Espírito e vida Espírito de Deus e vida de Deus entre nesta água abençoe a água anointe a água change the water use the water to save to deliver to change to prosper in the name of Jesus I touch the water I speak life 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 in the name of Jesus by drinking this water there is no disease today you receive the baptism of the Holy Ghost by this water surely when your heart is pure you'll sit you'll receive this baptism of the Holy Ghost you'll sit I say you'll sit I say you'll sit in the name of Jesus in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ yes I say power in this water power in this water Spirit and life enter in the water now Spirit and life in the name of Jesus you transform the spirit and life of God in the name of Jesus who never drink the water hear me water in the name of Jesus transform the spirit in the name of Jesus hear you oh Jesus para curar for healing para benzoar para transformar to transform my God yes resurrection power resurrection power resurrection power resurrection power resurrection power resurrection power in the name of Jesus and I'll be Jesus receive it is in your house don't let the spirit of God live without shaking your house without shaking your house without sweeping your house without cleaning your house this demon cannot find space in your house cannot and must it cannot and must it God manifest in your life God that anoint the apostle Lorenzo Luke must visit you must visit you and deliver you from sickness in the name of Jesus by the power of his word power of God move power of Jesus move move whatever sickness HIV cancer yes fibro asthma coronavirus now my God is removing God of the Bible God of Abraham God of Isaac God of Jacob God of Jacob God of the prophet God of Joshua my God my God my God my God in the name of Jesus in the name of Jesus I say be deliver the name of Jesus Christ feel the power feel the power I say your sins are forgiven I say your sins are forgiven I say your sins are forgiven and be deliver the name of Jesus Christ let the power and the water shake your womb shake your belly shake your blood shake your system and remove every wrong shake everything your brain shake 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 my God my God my God my God my God I can hear life 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 in the name of Jesus life is entering in you vida está a entrar em si nos teus ossos nas tuas veias nos teus órgãos no teu cérebro e se você tinha memória esquecia nos teus olhos Deus está a curar alguém problema de visão my God my God my God thank you Jesus thank you Jesus life 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 vida thank you Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus Lord we bless you Father we worship you in Jesus name in the name of Jesus wherever you want be in the spirit of prayer sleep in the spirit of prayer hold this water tonight spray your house wash your feet wash your feet wash your feet em todo lugar onde tem doença dores se é no peito se é nas costas vejo alguém com neck collar neck collar neck collar como é que é aquele colar para coisa põe aí remove isso aí e mexe a cabeça você está curado se você está como é que é o West Bracelet está usando aqueles brasileiros aqui põe a água ali vai começa a mexer o teu corpo oh my God deixa alguém mais de pé você não consegue movimentar coloca a água e só declara vida em nome de Jesus vai começar a mover o pé oh my God dor toda está sendo removida oh my God você que tem potência vai aí esfrega-te você só dizer vida tudo volta para se ativar em nome de Jesus e aí anda lá com o outro robô domingo quero ver esse testemunho my God e mandara esse testemunho você que está mandara agora e já isso mandara send your testemunho God is doing wonders God is doing wonders Father we bless you in the name of Jesus wherever you are stay in faith distance is not a barьera we are closing the service you are not closing the faith we are together I love you Shalom